Não acredito que o Xavier esteja no colégio. Não pode estar acontecendo, não pode. Quero que tudo mude, mas... Não faço nada pra sair da minha confortável jaula. Aqui dentro grito, me queixo, insulto, esperneio. Mas a verdade é que nada vai mudar se eu não mudar. Chegou o momento de me arriscar. Principalmente me arriscar por ela. Antes que seja muito tarde. Eu queria mentir e tu reias a minha espalda E me roubavas no meu corredor, tu. E hoje te digo que eu... E toda a minha força me instruziou. Eu não posso. Eu não posso. Eu não aguento mais. Eu tô farta do Diego. Tô farta dele tornar minha vida impossível de ter que vê-lo. Não chora, amor. Não chora, minha filha. Bom, a verdade é que é uma maneira de dizer as coisas, não é? É que quando se viaja muito, você acaba pegando o jeito das pessoas. E como tem pouco tempo que eu cheguei aqui, então... Ah, é? Bom, eu estive pensando e tomei uma decisão a respeito de dizer a verdade a Roberta. Peraí, perdão. Me dizer que verdade. Não viu nenhuma foto, um quadro? Não sei, Roberta. Algo que achasse estranho. Não, estranho porque não. Olha, a casa era bonita, mas... Não tinha fotos de ninguém, da família, nem nada. Oh, menos mal. Por quê? Mamãe, o que foi? O que é isso? A cada vez que acontece um lance com esse homem, você fica como louca. Eu não entendo que rouba esse. Acontece que esse cara é um infeliz, Roberta. Esse tipo não é pra confiar. Aliás, por que tem que ficar perdendo tempo investigando sobre esse homem? É que eu não te entendo. Eu não te entendo, mamãe. Oh, seja o dolor. Ah, quer dizer que você já não tem que mentir. Já há mais dúvidas que eu já me vou. Não existe um perdão. Não existe um Adriano. Não existe um perdão. Não existe um perdão. Eu me vou. O que é isso é o que eu sou. O que é isso é o que eu sou. O que é isso é o que eu sou. Se irá o dolor de mim. O que é isso, eu sei o que eu sou.